Fala galera! Beleza? Jonsson aqui com mais um vídeo com a nova baseada E hoje estamos com o Black Squad Na parada, meu irmão E galera, se liga só, a gente tá no mapa noturno Aí, basicamente, jogando Aqui no Black Squad Um dos mapas da noite aí É, quase um pão de sol ali Ou um amanhecer do sol Como vocês sabem, é o certo Mas, é noturno o mapa, né? Então vamos nessa Estamos aí com a escaragá, né? Aquela escaragá muito louca E vamos nessa A galera tava pedindo pra mim, tá trazendo Ó o maluco lá A galera tava pedindo pra mim, tá trazendo aí uma gameplay Com a AK-47, velho A AK-47, ela é legendária, mano É uma arma lendária aqui na parada É, aqui ainda não tem na loja Eu creio que tenha no coreano, né? Que é mais avançado aí e tal O maluco aqui mostrando Faleceu Então, assim que eu consegui Se eu conseguir pegar ela aí Antes do lançamento aqui Ou do closet beta Então eu trago a gameplay sim Aí, de AK-47 pra vocês E vamos nessa A gente fez aquele rush maroto ali Mas levou baleta nos caras ali, mano Vamos que vamos, cara Esse mapa não é tão gigante como os outros, né? Esse aqui é um pouquinho mais pequeno Mais curto, vamos dizer assim O mapa, né? Tem uns mapas aí do Bac-47 que é gigante, velho Esse aqui já não é tanto, né? Tem um maluco ali em cima que eu vi Olha o outro aqui Não deu Cara ligeiro Cheguei a me engasgar, velho Cara ligeiro, mano O cara é ninja Deu um jibre ali, né? E faleceu com o Johnson ali Rapaziada, eu vou continuar convidando vocês aí Pra estar participando da comunidade no Facebook Pra quem ainda não participa É o primeiro link aí na descrição do vídeo, mano Manda um convite lá Que eu vou estar aceitando vocês Pra vocês ficarem por dentro aí Das novidades, né? Do canal E também Do Black Squad, mano Nossa, bagacei Bagacei, maluco Estou montando legal aqui A base dos caras Mas aí vem o pilantra ali Uma galerinha aí Faleceiro com medo Vamos que vamos, time Vamos que a gente está perdendo aí 18-15, filho Vamos nessa Que tem que representar aqui O BS, filhão Isso é doido, cachorro Vamos fazer aquele rute maroto Aquele rute maroto Tô, brilho Eu acho que é pôr do sol aqui, né? O que vocês acham? Eu acho que é pôr do sol aqui na parada, velho O maluco lá Caraca, mano Não está anoitecendo, na verdade Pôr do sol está bonito Está maneiro Vai, está maneirão Deu uma encostadinha no placar ali dos caras Estou com essa Tipo um revólver muito louco ali também Ai, que eu ganhei Né? A gente, vamos ver se a gente tem a oportunidade de testar ele A gente vai dar uma testada Ele vem até com a coquezinha Com a mireta ali, filho Você é louco Cheio de marro Olha o maluco ali Nossa, tem uma galera, velho Faleceu Faleceu no smoke mesmo assim Se tiver outro vai falecer Não, mas não tem Não tem, manda um reload Cuidado aí, jovenzinho Fazer aquele rute por aqui Que eu estou ligado com esse irmão Aqui, menino Está disputado, hein Está 5, 4 E aquele maluco Ó Essa aqui, ó Cavaleira Dos capirotais de toda Né? É o cavalo tanque, mano Tanque e cavalo Eu vou fazer assim, né? Reno Cavaleiro e Reno Eu vou fazer aquele rute por aqui O cara já deixou Todo mundo no chão Morre que isso Ai, quase a gente testou O cara pula igual a Femali Você parece aquelas Pinga, velho Que fica pulando Tá ligado? Você é louco É, aquele cara ali Pula demais, né, mano? Olha o maluco ali Bota, safado Bota O cara quase me digrou, mano Da reload Da reload com uma baletinha só Aparece, pilantra? Aparece Mete a cara aí O problema dessas caras É que ela vem com 20 só De bala no pente, mano Aí você tem que Toda hora ficar recarregando Dá uma rajadinha Recarrega Dá uma rajada Recarrega Aí, maluco Sobra muita pouca bala, né, mano? Muita pouca bala Foi foda É muita Ou é pouca bala, Jus? É pouca bala, Jus É costume, né? É a força do costume Vamos puxar por aqui Cadê os inimigos? Tem um maluco ali Já tem outro moçano ali, meu irmão Já foi também 5-5, velho Contra o Dark Não sei das quantas ali, mano A disputa tá acirrada ali, brother A disputa tá acirrada Bora mandar aquela ali de barota Mas quem sabe pega o maluco ali Pegou ninguém Tem um cara aí, irmão Não, faleceu Opa, passou aqui Ele lagou, lagou, lagou Deu lag com 59 mil ping Lagou, filhão Lagou Isso é louco, Pedro Beto E tá chegando, hein, galera Cada dia mais próximo aí do nosso closet de beta na Steam Dia 13 do 5, maluco Garantiu só aqui aí Entra no grupo, curta a página lá Acompanha o canal que eu estou disponibilizando o case aí na descrição Tem algumas aí Nossa, da onde, velho? Olha que piloto, lá de cima Então fiquem ligadão aí Que sempre tá rolando um ok ou outro aí, tá? Mandar mais uma rede ali Não, pegou ninguém Pegou ninguém Opa Aparece Ai, carambola Reloaded Reloaded, dois não Tinha dois O cara abriu um de vantagem ali Tá disputado ali, velho Tá disputado entre eu e o cara ali Palha o duro Nossa, levei uma nade na cara, irmão Isso é louco Aqui é um lugarzinho top pra marcar, hein, velho Ó Ó Ó Só que fui na nade Não, fui na sniper Não Fui no rifle mesmo De assalto, mano Ai, mais uma nade Ai, mais uma nade, mano Os caras jogam certinho a nade aqui, velho Certinho a nade ali Aí fica aí o fios Aí fica embaçado Vamos que vamos Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma Eles vão fazer aquele rush por aqui, meu irmão Aquele rushzinho maroto Tem um cara ali em cima Tem Tem uma galera Olha que pilando Tem uma galera ali, velho Tinha uma galera, irmão Você é louco Tinha um só não, mano Glame É o cara rushando Morreu Ó, você deu um lagzinho Mas morreu no lag, mano Morreu no lag Às vezes a gente perde muito kill, velho Por causa do lag, mano Você Você troca com um cara que tá jogando com ping a 30, né Que a gente usa VPN Por isso que a gente joga o ping a 30, né Aí você perde na trocação pro cara por causa disso Dá um delay gigante Tem uma Até você, né A resposta do seu alert demora muito Mas isso aí acabará com a chegada do Black Squad e da Steam E depois com o servidor brasileiro Lembrando que o servidor brasileiro, muita gente tem dúvida Vai ser lançado só depois Vai ser colocado só depois que lançar oficialmente Um tempo depois, tá Enquanto isso, como eu disse em outros vídeos A gente vai estar jogando com servidores gring Que provavelmente vai ficar aí nos Estados Unidos A gente vai jogar com 150, 100 ping por aí Eu jogo aqui a 400 e alguma coisa, quase 500 Não dá em Londanese Minha net não é lá muito boa Apesar que a internet não vai influenciar tanto Assim, mas Depende bastante do VPN que você usar Vamos nessa Eu tenho aí um vídeo também já Como Tá jogando o da Indonésia aí Camuflando IP, criando conta e tudo mais aí No canal Nossa, foi nas escuras, mano Foi nas escuras aqui Teco lindo Que kill maravilhoso Nossa, esse foi Boa, garoto me salvaram Mas eu falei sim Meu corpo ficou ali Meu corpo ficou ali Isso é doido Cavalier aí Opa Ai meu pai Não deu Não deu Não deu Não deu Esse pilantra ali Esse pilantra ali Tá jogando só de snipe Só na snipeta Tá disputadinho Um minuto Vamos com quatro kills Agora Ai meu pai Eu vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Matei, 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 matei Aí que dá o reload Meu corpinho ficou ali Estirado E vamos nessa Vamos ganhar essa parada aí Os caras tão bagaçando A gente aí Pode bagaçar a gente não Check reload Um minuto Um minuto E eu acho que a gente Dá chance Dá chance Tem chance ainda Pra gente ganhar essa parada Mano Aí Faleceu Check reload Ó, mais um Mais um Morre, morre Pegou Pegou mais um lá Aí Aí não deu para nós Aí não deu para nós Moleque Eu acho que a gente Não tem mais como Pegar os caras aí Ou tem Ou tem Será? Será? 99 Não Já os caras abrindo Vixe, mano É partida Insana demais Intensa Todo momento Todo momento, maluco Tem um cara aqui Vai morrer Tem um cara aqui Vai morrer Não Não Aê Morreu Falei que ia morrer Irmão Quase conseguimos Quase conseguimos Um killzinho Com a nossa Cavalier 7 segundos Nossa, mano Tá por um Tá por um kill Irmão Tá por Ixi, tá por dois Tá por dois Ixi, tá por três Ixi Ixi, acedou o marmito Ah, velho Perdemos Mas Tá bom demais Galera Conta o like de vocês aí Beleza Deixa o likezão Lembrando que na descrição do vídeo Vai estar o link do grupo Para vocês estarem entrando lá E participando E etc Entrem lá, velho Primeira coisa que façam Leiam as regras lá Para não cometerem Leiam o post fixo lá também Para estar se informando mais Sobre o game Beleza Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Aquele abraço E fui